A gente agora chegou a vez das nossas dicas de livros, sempre em parceria com a livraria Blue Livro. E a primeira sugestão de hoje é uma questão de confiança. A obra conta a história de Claire, que muda-se para a Escócia após o casamento de sua mãe com Léo Harrison. Rejeitada pelos meios irmãos, seu único amigo é o vizinho Jonas, a quem ela declara seu amor após anos de convivência. Por não ser correspondida, decide se mudar para Nova York e tentar esquecer o amor da sua vida. Depois de anos ausente, Claire volta à Escócia. Durante essa visita, ela encontra o seu padrasto recuperando-se de um acidente que o deixou impossibilitado de cuidar de si mesmo. Com a sua sensibilidade escocesa e os seus jogos de palavras cativantes, o autor compõe um romance requintado e super gratificante que vai agradar com certeza a todos os leitores. Bacana a sugestão aí para você. A segunda obra é show de bola. Vamos ser um bebê. Olha gente, esse é um guia para auxiliar e tirar dúvidas de pais de primeira e outras viagens também, né? O livro aborda desde a concepção até o nascimento do bebê e inclui um calendário completo com todos os passos das 40 semanas de gravidez. Vamos ter um bebê? Oferece dicas e curiosidades, planos de ginástica pré e pós-parto, exercícios de respiração e até receitas de culinária para o papai preparar. E ainda um revolucionário capítulo sobre epigenética. Mas olha, não se assuste não, tá? Isso quer dizer apenas que a mãe e o pai podem até controlar os genes dos filhos. É super interessante, eu adorei essa dica. Bom, quem está pensando em ter um filho, né? Bacana esse livro aí, a oportunidade. E a última dica é guloseimas para todos os gostos, com sugestões de fazer inveja a qualquer gourmet. Esse livro traz diversas opções para o café da manhã, hora do lanche e também para encerrar cada refeição com chave de ouro. Entre brownies, muffins, cupcakes, tortas e bolos, a lista de ingredientes inclui chocolates, frutas, castanhas, pistaches, especiarias e até mesmo flores. Sem esquecer de mencionar as dicas de preparo, os utensílios e também equipamentos. Bacana também, mais uma opção aí para você.